Fala galera sejam bem vindos para mais um vídeo aqui no canal projeto gameplay quem tá falando aqui com vocês é o JF Venom e galera hoje vocês não acreditam eu vou comprar um passe dessa nova rodada aqui de passes aqui do Night Crow certo é pode ser um pouco controvérsia aqui minha escolha certo mas vai fazer sentido vou explicar para vocês eu não vou comprar o passe montaria ainda certo pretendo comprar mais ainda não não vou comprar ainda eu passei aqui para menos apesar de eu precisar desse item aqui também o passe de ouro é não vou comprar e vou comprar exatamente esse aqui o passo de criação né porque eu quero fazer mais um item azul né vocês viram aqui nos vídeos anteriores que eu já fiz a minha arma né principal e arma secundária né aí como eu escolhi a categoria aqui de na criação né e salto eu consegui fabricar aqui essas duas armas né como eu já como eu já tô aqui experiente com a possibilidade de vir não vinculada não dei sorte obviamente né e vieram vinculados mas poderia ter vindo não vinculado e futuramente eu vender né e fazer os diamantes né mas como eu tô pensando em pular aqui para a prosperidade porque pelo que você já deve saber mais do que eu aí né a prosperidade tem mais chance de fazer diamantes lá no mural né e o salto até algum momento eu não vi não vejo muita coisa lá certo então por essa possibilidade eu quero mudar né é só que aí vem um detalhe né todo mundo tá fazendo aqui os nossos acessórios né então eu deveria fazer também os acessórios porque eles dão aqui a questão do acerto né e também uns dão dando também né só que o que eu tô pensando como eu tô pensando em migrar para cá eu perco todo o meu meu histórico aqui de experiente né aí eu quero fazer mais um item aqui antes de migrar comprar que no caso seria uma armadura certo seria essa armadura aqui né e aí não me julgue mas dois motivos que eu quero fazer ela antes primeiro porque aproveitando meu grau de experiente ela pode vir não vinculado né se ela vinha não vinculado eu vou colocar ela para vender no mercado não tem por enquanto nenhuma para vender mas já teve uma transação aqui de oito mil diamantes né então eu ia fazer esses diamantes iria fazer esse diamantes né e comprar os outros passos o que sobrar eu ia criar mais alguns itens azuis né no caso e e outro detalhe ela me dá defesa né é que mais pra frente no jogo pelo que eu vi já é muito importante né que me possibilitaria duas coisas um era deixar o farmando em spots de nível mais elevado sem gastar potes de hp né como eu jogo muito pouco ativamente né deixo mais rodando automaticamente é eu poderia deixar oito horas nove horas farmando um spot sem perder muita vida né por eu tenho uma defesa maior certo então subiria ali meu nível de de farm nos spots e o outro motivo seria o caso da masmorra do clã que coitado de mim como assassino tem que ficar lá no pé do do boys tomando as espadadas lá e eu não sou tanque morri duas vezes no último boss né então como hoje também vai ter o do boys do clã eu queria já ficar mais forte nesse sentido certo então é isso eu dando sorte eu consigo vender e comprar talvez dois itens azuis aí né fabricada no caso é eu dando azar eu fico com a armadura e vou ser feliz não vou morrer vou subir meu de de spot certo é isso vamos lá então porque que a gente precisa né no caso aqui da fabricação a gente ainda tá vendo aqui né eu preciso de todos os vários morios né só que o passe lá pelo eu não completei ainda mas vai me dar alguns morios o resto eu vou comprar quando temos diamantes né e vou ganhar os três papiros lá também né no passa então vamos lá vamos lá comprar o passe certo passe de criação vou ganhar aqui ó por enquanto né um dois três papiros quatro quatro quer dizer desculpa vamos começar do começo um um morio um papiro vamos lá mais dois papiros preciso de três três papiros pronto e vou ganhar um morio só certo eu vou comprar nove vou aproveitar aqui o morio de uma baixada eu acho que baixou tava menos de 90 diamantes né vou comprar logo aqui o passe pronto pronto vou receber tudo certo tem tudo que eu recebi até o momento vamos lá ver se chegou tudo aqui ok vamos ver lá o que que precisa ainda né criação profissional armaduras veste superior beleza faltam nove morios né eu vou comprar aqui os morios certo vamos lá preciso de nove morios tá 85 tá bom preço para comprar né preciso de nove né e aqui eu já comprei os 10 e deixa eu ver aqui se vale a pena eu comprar logo esses 10 se vale a pena comprar logo os 10 é porque 86 aqui e aí deixa eu ver aqui 1,2,5,6,6,6 não compensa né pra mim eu vou comprar logo esses 10 aqui galera vai sobrar um aí mas finge que se eu comprei é se eu comprar separado não vai dar certo 1,2,3,4 aí já vou para os mais caros certo então eu vou perder de toda forma né eu vou comprar aqui esses 10 morios beleza beleza já tem os morios tô na criação aqui profissional na parte de salto né se eu sou experiente se der grande sucesso eu vou ter essa armadura certo que é próprio aqui para o meu personagem assassino né não vinculada certo só reforçando aqui ó última transação foi 7.990 certo então tô aqui né as outras não tem como fazer né preciso desses outros pergaminhos e os materiais mais refinados vamos lá criar vamos ver sucesso né tudo dentro do esperado a gente obteve o sucesso vamos lá vamos equipar aqui certo vamos olhar o nosso poder né 56.025 vai baixar provavelmente né porque dando talpada 56.025 56.043 aumentou certo aumentou agora vamos ver que se a gente tem os temos as paradinhas que não temos vamos no nosso depósito depósito vamos ver não temos galera eu vou ter que gastar um goldzinho aqui não vou ficar sem o pá não e vamos ver se eu tenho algo aqui aqui para comprar preciso de cinco né cinco setenta e cinco mil beleza cinco mesmo cinco é isso e vamos lá é uma equipe dois três quatro cinco beleza minha paradinha aqui para gastar dinheiro não vou gastar dinheiro estamos free to play né vamos ver quanto que aumentou aqui do poder ó 56 para 56.300 praticamente né vamos fazer a questão do refinamento não tenho aqui disponível mas eu tenho aqui no baú depósito depósito deixa eu ver se eu tenho não diga que eu não tenho retirar não tirei beleza tirar mais de mais o outro beleza vamos clicar aqui refinamentos vamos lá ver o que pode vir no primeiro atributo né temos esse aqui então se vir é defesa ótimo né recuperação de hp ok porque né faz ele não gastar muito spot ali talvez recuperação e defesa para mim seriam os melhores e aqui redução do dano né redução do dano esses todos reduzem dano de crítico né dano mágico mas redução do dano seria o mais genérico né então vamos lá refinar cinco mil golds redução de dano já levei ruim isso aqui eu acho que pode que eu nem usa eu vou dar um refresh aqui porque veio horrível certo opa hp mais 60 né ó cadê a ver o mais ruim mas esse aqui vem um bom resistência contra crítico a curto alcance 3 né não é muito específico né mas pelo menos é o mais top eu não tenho mais também então vai ficar isso aí é isso aí galera quem gostou deixa o like se inscreve no canal agora ó tem uns códigozinho aqui das seeds ó ainda não foi aprovado no momento que eu tô fazendo esse vídeo mas eu vou esperar para soltar esse vídeo assim que for aprovado tá bom deixa o like se inscreve no canal segue a nossa live lá na twitch lembrando na twitch é jfvenon aqui no youtube a gente tá no projeto gameplay certo e também tem o mf kratos que é o sócio aqui do canal que também faz live na twitch e tem vídeo dele aqui no canal é isso aí galera até a próxima valeu